Música Uma palavra amiga para os devotos de São José sobre lições de vida. O dom da escuta, da ação e da coragem de São José é sinal de acolhimento na dificuldade. A graça do discernimento, a postura na tribulação, a serenidade em toda a caminhada indicam as escolhas de São José. Na dúvida, oração. Na crise, persistência. No trabalho, zelo. A coragem, a confiança e a vocação na mensagem silenciosa oferecida pelo padroeiro da família. Voltar para buscar Jesus. Vigiar para proteger Maria. Viajar para cuidar da família. São José é um mestre a indicar as dores de ontem e as incertezas do amanhã, fazendo um presente de esperança, segurança e amor. Glorioso São José, rogai por nós e por todas as famílias. Amém. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Música Música